Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aqui você vai acompanhar um recorte da nossa live semanal. É o Método Zenkai, o nosso preparatório oficial para a UBMEP 2023. Bom, então o que é essa nossa live? A live acontece toda quarta-feira às 19h, então serão 14 lives até o dia 17 de maio. Isso porque essa é a primeira fase do preparatório e depois nós vamos ter ainda um evento de revisão nos sete dias que antecedem a primeira fase da UBMEP. É isso mesmo, a gente além de todas as lives semanais de quarta-feira, nós teremos ainda uma semana de lives. Vai ser um evento especial, sete dias, entre os dias 23 e 29 de maio. Bom, se além das nossas lives semanais você quiser ter um preparatório completo para a UBMEP 2023, a gente tem também o preparatório Zenkai para a UBMEP 2023, contando aí com 18 aulas de 2029, todas as aulas de 2023 gravadas para que você possa assistir a qualquer momento, inclusive com direito ao download do material em PDF para também praticar as questões. Além disso, tem aí o grupo entre os estudantes e comigo, o professor, além de outros conteúdos exclusivos como alguns módulos, o módulo de matemática essencial, dentre outros que você pode acompanhar melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também. Beleza? Vou fazer isso daqui primeiro. Então essa é a nossa questão aqui do nível 3, ela diz o seguinte, né? Primeira questão que eu estou resolvendo aqui no nível 3, se bem quer dizer que vai ser a segunda, tá? Por critério de enquete, essa vai ser a nossa segunda questão. Duas formiguinhas andam em sentidos contrários sobre a circunferência. Enquanto uma delas dá nove voltas na circunferência, a outra dá seis. Enquanto os pontos distintos da circunferência, elas se cruzam. Então olha só, tem as questões do nível 3, Antônio. Então olha só, a gente tem a figurinha A, a formiguinha A e a formiguinha B, certo? A formiga A aqui e a formiga B. A formiga A está andando nesse sentido, a formiga B vem no sentido oposto, beleza? Então a formiga A dá nove voltas, a formiga B dá seis, certo? É, eu já fiz as do círculo nível 3, beleza. Aí, pessoal, uma dá nove voltas, a outra dá seis voltas. Então uma está mais rápida do que a outra, né? Enquanto os pontos distintos da circunferência, elas se cruzam. Então qual que é a razão de uma para a outra, né? A razão de uma para a outra é nove para seis, certo? Enquanto uma dá nove voltas, a outra dá seis. A gente pode simplificar isso daqui, hein? A gente pode simplificar essa fração por três, né? Se a gente dividir em cima o numerador e o denominador por três, o que a gente tem? Nove dividido por três, seis dividido por três, dois. Então a gente tem que uma está andando três para dois, né? Se a gente somar três mais dois, pessoal, né? Se a gente somar três mais dois, é como se a gente tivesse cinco voltas, certo? Então a gente vai dividir essa circunferência em cinco partes, certo? Vou fazer aqui mais ou menos aproximado. Então tem aqui a primeira parte, a segunda, terceira, quarta e quinta, certo? Então o que é que acontece? Se a gente sai aqui, ó, desse ponto inicial aqui e anda três casas, né? No sentido da figura A, a gente chega aqui, ó. E aí a formiguinha B anda duas apenas, certo? Então ela também sai desse ponto inicial aqui, ponto inicial, né? E anda duas no sentido dela. Então ela também vai parar nesse ponto aqui, ó. Então esse nosso ponto aqui é o primeiro ponto de encontro com o cinco delas, certo? Vou cincular aqui em azul agora. Aí beleza, a formiguinha vermelha sai daqui. Aí ela sai daqui no sentido dela e faz isso aqui, ó. Uma, duas, três, certo? Aí eu apago isso daqui para não ficar tão rabiscado. Mas aí a gente percebe que ela vai parar aqui, ó. Justamente onde está a imagem dela aí na questão. E a figurinha B, a formiguinha B que estava aqui, né? Onde está o circulado azul, ela anda mais duas casas. Então ela vai andar uma, duas. Então olha só, elas vão se encontrar ali, né? Então elas vão se encontrar nesse segundo ponto aqui, certo? Que eu vou fazer o círculo agora de preto. Beleza, seguindo essa mesma questão, a nossa formiguinha A anda novamente três. Então uma, duas, três. Ela vai parar aqui, ó. Onde que está o desenho da B. E a B que estava lá naquele círculo preto, né? Ela vai andar duas no sentido dela e vai chegar aqui também. Então já deu para entender, né? Quando eu conto três, é porque na verdade as duas vão nesse sentido. Então aqui, depois daqui eu vou seguir mais três. Então eu vou seguir uma, duas, três. Então vai parar aqui, ó. A formiguinha B, se andar duas, vai andar uma, duas e vai chegar no mesmo ponto, certo? Então esse é o nosso ponto agora alvo, beleza? E aí para fechar, desse ponto seguindo o A, a gente vai andar uma, duas, três. Então vai chegar no último ponto que estava faltando aqui, que é o ponto inicial, certo? Depois a outra formiguinha no sentido dela vai andar duas e chegar no mesmo ponto. Então a lógica aqui é essa, certo? Esses vão ser os cinco pontos em que elas vão se encontrar. E aí a pergunta perguntou justamente isso, né? Em quantos pontos distintos da circunferência elas vão se cruzar? Então a resposta vai ser cinco pontos, certo? Então questões desse tipo a gente usa essa lógica. Vai pela razão, soma aí depois essas razões e aí dá até para fazer essa lógica, ilustrando aqui como eu estou dizendo para vocês. Daria para a gente ter colocado, por exemplo, numerada esses pontos, né? Para ficar mais fácil ou ter chamado de ponto CDFG, né? Daria para colocar essa nomenclatura também para somar e dizer que está chegando, né? Se fosse uma questão de segunda fase, a gente teria que fazer isso para dar nome à situação e somar, né? E assim chegar à conclusão. Bom, pessoal, então esse foi o nosso recorte aí resolvendo a questão da nossa live. Lembrando que essa é apenas uma questão. Na nossa live a gente resolve aí cerca de nove questões por live. E você também pode, mais uma vez, né? Te lembrando que você pode também adquirir o nosso preparatório com mais de 20 lives, né? E aí você vai ter acesso a muito mais questões resolvidas para aumentar o seu nível e você se tornar um medalhista na UBMEP em 2023. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, ou quem sabe, na nossa próxima aula ao vivo.